E o frio aqueceu a venda de roupas, calçados, acessórios de inverno, né? Na 44, muita gente que vem de outros estados está em busca de roupas de frio pra levar também pra conseguir revender em outros locais. 7,57, será que já tem loja aberta? Não sei, mas nas ruas com certeza já tem muito ambulante vendendo, né? Camila, o que eu quero saber é, será que tem roupa de frio ainda pra vender ou acabou tudo? Tem muita roupa de frio ainda pra vender, viu, Manu? Como você disse, agora a gente já tá quase beirando aí às 8 horas da manhã, que é quando as lojas abrem, a gente já consegue perceber uma movimentação do pessoal aqui, ambulantes também, agora os lojistas começam a abrir. Tem muita roupa, eu dei uma voltinha rápida aqui assim que eu cheguei, consegui ver algumas lojas infantis ainda fechadas, com promoção inclusive dessas blusas mais grossas, né, que pode colocar por cima de outras, e também roupa masculina, feminina, inclusive eu achei uma loja aqui de tricô. E aí eu tava conversando com a vendedora, por quê? Ela tava me contando, Manu, que esses últimos dias têm sido vendas parecidas com o Natal. Eles tão comparando o volume de vendas agora com o Natal, porque muita gente, como você disse, vem de outros estados, justamente pra procurar lojas assim que vendem roupas boas e baratas de alta qualidade. É a Kendra, vem aqui, Kendra, falar comigo, tudo bem? Você tava me explicando aqui que as vendas estão bem aquecidas, inclusive a loja dela tá bastante movimentada, o pessoal tá fugindo aqui da gente, tá com vergonha, mas as vendas estão ótimas pra vocês, né? Sim, graças a Deus, tem aumentado muito agora no frio, né, a procura tem sido muito grande, e a gente tá até com a demanda de saída muito grande, né, aqui de mercadoria, por causa dos preços também, né, que geralmente os preços costumam subir nessa época do ano, e a gente tá tentando manter o preço aqui pra todo mundo. É justamente essa minha dúvida aquela hora, né, Manu, lá na rodoviária de Goiânia, e isso que eu ia perguntar, não aumentou o preço, o preço manteve. Inclusive a gente tá deixando pra compra no varejo os valores já tacados, que a gente costuma vender aqui pra outros lojistas também. Agora eu queria que ela mostrasse pra gente, inclusive é essa arara aqui, ó, que o João tá mostrando, que é a arara das coisas mais em conta aqui. Me conta aqui, Kendra, eu queria que você mostrasse, inclusive, esse daqui, ó, que é bastante quentinho, a gente consegue sentir aqui o tecido, que é muito quentinho. Quanto que é esse daqui? Esse aí tá saindo por 50 reais. É, telespectador, eu sempre faço essa, né, Manu? O telespectador da Record tem desconto? Tem, dependendo da quantidade de peças, sim, a gente consegue ainda fazer um desconto. E aí, Manu, tem essa de 50, mas tem coisas mais baratas ainda, né, Kendra? Pega um banjente pra gente mostrar aqui. Tem esses casaquinhos aqui mais tradicionais, né, que saem por 40 reais, e a gente também tem a opção de cores. E aí, Manu, tem muitas opções aqui também que dá pra colocar. E ela tava me explicando também que aqui tem um tipo de tricô, porque, assim, as pessoas ficam se perguntando, nossa, eu vou comprar muito tricô, né, muita coisa assim quente, mas o frio vai passar, né, apesar da gente manter aí até domingo. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o André Amorim, ele disse que em junho e julho pode voltar outra frente fria, mas não com essa intensidade, mas o pessoal ainda fica com receio de comprar muita coisa e acabar deixando estocada ali no armário. Mas tem um outro tipo de tricô que dá pra usar em todas as estações? Sim, dá sim. É, porque o pessoal tem muito, ah, tricô é só o frio. Só que não, a gente trabalha aqui na loja com tricô o ano inteiro. Nossa loja, ela é especialista em tricô. E a gente tem esse modelo aqui, ó. Inclusive, tem um nome aí especial, né, como é que é? É tricô rayon. Dá pra usar no inverno e no verão? Inverno e no verão. No verão, ele fica mais friozinho no corpo, né, e no inverno ele aquece o corpo também. As entradas aqui de vento, amiga, não fica frio o corpo? Não, não fica. Tanto tem conjunto como vestido também, dá pra você usar o ano inteiro. O tricô, ele consegue ser usado o ano inteiro. Agora, no inverno, a gente tem modas mais específicas pra inverno, né, mas a nossa loja trabalha com tricô o ano inteiro. E a saída é muito boa também. Tá bom de vender agora, né? Tá, graças a Deus. E aí, Manu, eu sou a louca do blazer. Já vi aqui alguns, e aqui eles vêm naquele conjuntinho, blazer e a parte de baixo com as cores iguais. E aí ela me falou que o conjunto, quanto que é o conjunto, Kendra, do blazer e ovo? Ó, a gente tem de short saia, que ele tá saindo por 120. Conjunto? Isso, o conjunto, as três peças. E o de calça saia 140, também as três peças. Só que aí eu gostei do valor só do blazer, porque o blazer você pode usar, assim, no inverno e no verão também, porque eu adoro compor. Manu, 75 reais o blazer. Então eu achei muito em conta, inclusive já pedi pra ela separar ali alguns, quem quiser fazer encomenda também. E aí você falou que muita gente tá vindo aqui de outros estados, né? Outras cidades também, pra fazer compra aqui. E eu achei essa compradora aqui também. Tudo bem? Bom dia pra você. Seu nome, de onde que você tá vindo? É, eu chamo Luciane Fagote, eu venho de Araguari, Minas. E aí, tá procurando tricô pra levar pra lá? Tá fazendo muito frio lá? Tá muito frio. Hoje tava marcado 5 graus. Aí tá meio anormal, né, de lá. Aí eu tô aqui escolhendo umas lãzinhas, umas toquinhas. E um preço só aqui mesmo, viu? A roupa daqui faz sucesso lá? Faz, eu já compro aqui já faz tempo. É muito bom, é muito bom. Você tá voltando pra lá que dia? Volto hoje mesmo. Já começa a vender. É, bate e volta. Chega e já vender. Inclusive, ela já tá aqui com o gorrinho dela toda trabalhada no look, né? Eu tô aqui já pronta pro frio. É isso aí. E aí, mano, a gente deu uma voltinha aqui também na região da 44, que as lojas estão abrindo agora. E realmente o pessoal tá apostando nesse look, né? Nesses looks agora mais quentinhos, justamente pra aquecer essas vendas. Tem lojista que falou que as vendas aumentaram em mais de 70%, por isso que eles comparam muito com esse período com o Natal, porque realmente tá bombando. Toda hora entra gente aqui na loja da Kendra pra poder comprar. Inclusive, eu já tô fazendo a feira aqui. A Camila já garantiu dela ali, né? Tá certa, querida? Obrigada, adorei. A gente viu... Opa! Viu muitas opções. Muitas opções. A Camila já mostrou pra gente, ó. Blusinha, tricô, tricô, mas fresquinho, com decote, com recorte e tudo mais. Tem blazer, tem aquela blusinha mais quentinha que ela pegou, aquela rosinha lá do começo. Ou seja, tem muita opção. Isso numa loja, só tem muitas outras, né? Porque essa já tá aberta, né? Desde cedinho. Lógico, né? Se o forte deles é tricô, tem que abrir na frente pra garantir, aproveitar essa época do ano. Camila, meu amor, continua pesquisando aí, que você sabe que a gente adora os seus achados. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você.